Fala gente, tudo bem? Estou vendo que vocês estão fazendo uma faixa aqui O que está escrito aqui na faixa? É burguês, ladrão, é isso? Chega aí, trocou uma ideia aqui comigo Tudo bem? Beleza? E aí? Sou o Arthur, prazer, tudo bom? Quer trocar uma ideia comigo aqui? Oh, eu estou na praça Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo? Vai tomando o seu cu Quero que eu fiz para você? O que eu fiz para você? Eu quero que você saia fora, senão eu vou quebrar a sua câmera e você. Por que? Sai logo. Calma, eu não to fazendo nada, velho. Pessoal bem, bem, bem democrático aqui ó, já cuspiri mental. Aqui ó, democracia é o caralho, anarquia. Pão de pau no cu. Põe aí só, democracia é o meu cu. Aqui ó, a internet é o Japão. É mesmo, cara? É. A gente bateu? Você bateu mesmo? Eu vi o tapão. Parabéns, Henrique Obrigado, você é melhor aí Tudo bem? Naquela hora você me chamou de filha da puta Por que eu sou filha da puta? Por quê? Ainda bem que a polícia fascista tá aqui pra me proteger Porque senão eu teria sido morto aqui, ó Vem aí, mano, beleza? Vocês lembram desse cara aqui, ó? Eu trabalho honestamente, você não Fala uma coisa pra mim, o que é ser fascista? Sabe o que é ser fascista? Não sabe, né? Alguém aqui sabe o que é ser fascista? Todo mundo aqui tá me chamando de fascista até agora Quem que sabe o que é ser fascista aqui? Vou dar uma aula aqui pra vocês Ser fascista, eu vou explicar pra vocês Ouve aqui, ouve aqui, ó Ser fascista é tudo para o Estado, nada fora do Estado É justamente o oposto ao que eu prego Beleza? Vocês querem mais governo, o outro lá pedindo anarquia Que anarquia é essa que vocês pedem pedindo imposto Pedindo mais governo, pedindo passe livre Como é que vocês pedem isso, cara? Vocês não tem nem noção do que vocês estão falando São os idiotas úteis, cara Beleza, gente? Continua aí que a militância de esquerda É muito útil aí pra esse governo Tá boa a aula? Tá bom Caralho, vocês não podem gostar Gostou, mano? Curtiu minha aula, velho? Fala aí, fala aí, curti E ó, foi de graça ainda, velho Eu não costumo fazer nada de graça Porque não tem almoço grátis, não, mano Falei nada pra mim, mano? Falei nada pra você, cara Falei nada pra você Me questionar, rapaz? Não pode questionar Questionar não pode Questionar não pode Olha o trânsito que os caras estão causando Olha isso Isso é a favor do passe livre aqui, certo? Certo Nesse caso do ônibus ser gratuito Quem pagaria o salário dos motoristas? O governo E quem pagaria o governo pra pagar o salário dos motoristas? A gente já paga o governo pra pagar o salário dos motoristas Então não é melhor a vez a gente pagar imposto Pro governo fazer o que quiser com a nossa grana A gente pagar direto o serviço? Não, não é melhor a gente cobrar o governo pra ele fazer o papel dele? Não, é melhor a gente pagar direto a empresa e cobrar a empresa, velho Porque o governo tem corrupção Se você pagar dinheiro a tira, você não quiser se não Mas tem corrupção porque a pessoa não se mova Não, mas se tiver corrupção, ele tá roubando meu dinheiro, desculpa Ela tá roubando o dinheiro dela própria Não, meu, mas isso aí não é ok Tipo Vocês acham que são melhores as empresas privadas ou as empresas públicas? Não dá pra generalizar desse jeito, né? Cada caso é um caso Por exemplo, que empresa pública é boa? Como assim? Qual empresa hoje no Brasil é pública e é boa? Presta um bom serviço? Então, mas a questão é que a gente precisa cobrar Pra que eles melhorem as empresas públicas e não privatizar tudo Você não acha que isso é muito difícil? É mais fácil você cobrar direto das empresas? Não, eu acho que se as pessoas se engajassem nas lutas A gente conseguiria Você não acha que ficar em fez sempre na luta? A gente poderia ter o dinheiro e pagar automaticamente a empresa Que melhor no Cessar, que melhor presta serviço? Não, eu acho que a gente precisa lutar cada vez com mais coisa Eu acho que o mercado responde mais rápido a esse tipo de coisa Se a empresa é ruim, o mercado já vai automaticamente punir essa empresa Agora, se ela é boa, o mercado vai beneficiar essa empresa numa livre concorrência Se a gente não apoia a lógica que as empresas trabalham A gente tem que lutar contra isso Você acha que funciona esse histórico de lutas? Tem um motorista do ônibus, certo? Quem é que paga o salário do motorista do ônibus? É através do subsídio Mas aí, por exemplo, quem é que vai pagar o governo pra pagar o subsídio que vai pagar o salário do motorista? Isso daí é o imposto que a gente paga Mas aí a gente não vai estar pagando do mesmo jeito? Quanto mais pobre você é, mais o imposto você paga Pois é, porque o imposto é no produto e não na renda Pô, a gente concorda pra caralho, velho Só que olha só, você não acha que a gente pagando imposto E deixando pra prefeitura distribuir pra poucas famílias do transporte A gente tá colaborando com uma oligarquia? Sim Também acho que... A família dele tá aqui Olha essa porra que eu sou Caralho E foi, mano? Olha quem tá aqui, mano Ó, mano E o diálogo, velho? E o diálogo, mano? Ô, velho, de branco Velho Dá a mão, cara Parabéns, cara Parabéns, mas ó Achei da hora seu diálogo Achei da hora seu diálogo Achei da hora Achei da hora Ó, foda, é foda Vem cá Vamos conversar, ó Vem cá, vamos conversar Na paz Sem agressão Sem agressão Vamos conversar sem agressão Vamos conversar Por que que você me bateu? Porque eu não gosto de você Mas se você não gosta de uma pessoa Você não deve bater nela Você deve discutir ideias Calma, calma Sem me beijar, sem me beijar Por favor Sem me beijar, sem me beijar Sem me beijar Ó, eu tenho que pagar uma fortuna, brother Ó, deixa eu te falar uma coisa Você é estudante? Você é estudante do quê? Calma, meu Isso aqui é um assédio sexual praticamente Calma, velho Sem agressão Tô só conversando, meu Você estuda o quê? Você estuda o quê? Quero saber o que você estuda O que você quer? O que você estuda? O que você quer? Já perguntei o que você estuda? O que você quer? O que você estuda? Ó Só estudante mascarada Lutando pela democracia Aqui em São Paulo Você acha que as pessoas Deveriam pegar o ônibus Sem pagar a passagem? Eu acho que sim, mano Agora tem entendido Para pagar a passagem E quem é que vai pagar O salário do motorista? Pode ser o Estado E quem é que vai pagar o Estado Para pagar o salário do motorista? Pode ser por imposto Pode ser... Mas aí por imposto Não é a gente pagando Do mesmo jeito? Isso Eu estou falando Um ponto interessante Por exemplo Vamos falar dos aplicativos Por exemplo Você usa o WhatsApp O WhatsApp Então o WhatsApp É privado e desregulado E é bom Só que para você ter o WhatsApp Você tem que ter uma linha telefônica E a linha telefônica É cara e é ruim Porque ela é regulada A gente tem menos Estado Como nos Estados Unidos Onde a gente vê Fala, mano O que você quer? Você está com medo do quê? Com a cara marcada aí Estou dialogando com o brother aqui Mano Olha que cuzão, medroso Porque é o seguinte Se não tem Estado Vai aparecer a concorrência E aí os preços vão se ajustar automaticamente Você não acha que é assim que funciona? Fala, mano O que você quer? Eu estou na rua Eu estou na rua, irmão Mas quem é que manda mais? É você ou é a lei? Quem é que manda mais? Quem manda mais vocês ou é a lei? Quem é que está sendo fascista agora? Quem é que você está fazendo isso, meu? Para que você está fazendo isso? O que você está causando, velho? Eu estou quieto Eu não estou encostando em ninguém, velho Eu não estou encostando em ninguém, velho Agora você me agrediu Mas eu vou te dar a mão Porque eu sou da paz Dá a mão, já não Sai fora, vai de fora Sai fora, vai de fora Oh, você está nervosão de novo, mano? Você está nervosão por quê? Eu estou na rua, irmão Eu sinceramente acho que Você taxar grandes fortunas, etc Você espanta o investimento do Brasil Eu acho que as pessoas que querem lucrar Elas não são erradas Eu acho que você tem que incentivar o empreendedorismo Você tem que incentivar Inclusive baixando a carga tributária Entendeu? Porque você só tem emprego Se tiver empresário Você só tem salário alto Se tiver muita empresa Disputando aquele funcionário É assim que funciona Eu não acredito em você O que é a base do lucro? O que é a base do lucro? Me fala De onde vem o lucro? Da geração de riqueza Da produção Da produção, certo Mas se você pega uma cadeira E coloca ela ali no meio da fábrica Ela vai se formar sozinha? Não, lógico que não Você precisa de um trabalho humano Que vale Que tem valor Aquele trabalho humano Só que aí você vai lá O cara trabalha duas horas E recebe Por exemplo, dois reais Pela hora de trabalho dele Sim Mas a cadeira em duas horas Vai valer dez Sim E esses oito reais vão pra quem? Vão pro empresário, certo? É o mais valia do empresário E a mais valia é a exploração Não acho Eu não acho Eu não acho Eu vou te explicar Não, não, lógico que não Não é a exploração Não é a exploração A mais valia Ela é baseada em uma troca Eu tenho um meio de produção Você tem a mão de obra Eu troco o meu meio de produção Com a sua mão de obra Lucro com isso E eu te pago um salário É uma troca Por exemplo Por exemplo Eu não acho injusto Por que você não pode pegar Você não acha injusto? Não Você deve receber bem Vamos lá Você estava falando da teoria do valor do trabalho Eu não acho que ela seja verdadeira Eu não acho que uma cadeira Ela valha o valor Ou o tanto de trabalho que ela teve Pra ser feita Eu acho que ela valha a utilidade dela pro mercado Porque por exemplo O que que vale mais? Uma lâmpada ou uma vela? Vale muito mais uma lâmpada Porque ela é mais útil E não uma vela Porque ela tem Que dá mais trabalho pra ser feita Entendeu? Mas o que que é voucher? Não tem coisa Voucher é o seguinte Por exemplo Em vez de eu te dar O benefício diretamente Então em vez de eu construir uma escola E te dar educação Que é uma bosta Educação pública custa caro É uma bosta Eu privatizo a escola Deixo a iniciativa privada fazer E dou um voucher pro aluno E o aluno escolhe Em que instituição privada ele quer estudar Isso gera competição pelo aluno Certo? Isso super necessidades mais pobres Tirando da administração pública O que o estado não deve fazer Que é administrar a escola Administrar o hospital Porque ele faz muito mal Mas você acha boa a competição entre os alunos? Entre os alunos? Ah, você falou que você Não, não, não Calma Sim, eu sou a favor Mas não é isso que você está falando Eu sou a favor que os alunos Que as empresas Tenham competição pelo aluno Que haja uma competição entre si Entre as empresas Pra atrair o aluno Então eu Enquanto empresa Vou querer oferecer o melhor serviço Sob o menor preço Pra que o aluno venha pra minha instituição Diferente do que é hoje, por exemplo Que um aluno custa muito mais caro pro estado Do que a mensalidade de um aluno No setor privado E ainda assim os índices do IDEB Jogam o aluno lá embaixo Eu não acho que um mundo sem competição Ele é um mundo próspero Eu acho que o progresso só vem da competição Eu acho que o progresso só vem da concorrência Entendeu? Eu acho isso Se você gostou desse vídeo Entra no YouTube Digita tudo junto Mamãe Falei Tem no Facebook também Se inscreva no meu canal E vão questionar